Dia das Crianças é hora de brincar e se esbaldar sem limites, né? Foi o que aconteceu na Estrutural. 12 filhos, 36 netos e 6 bisnetos. Essa é a família da dona Elina Pereira. Moradora da Estrutural há 24 anos, o grande desafio da dona Elina é liderar a casa. E o que não falta é amor. Mas como organizar um Dia das Crianças para tantas crianças? Missão cumprida, com a ajuda da comunidade que se juntou e alugou dois pula-pulas. Mas a dona Elina nem imaginava que os netos também seriam presenteados com brinquedos. O governador Ibanez Rocha, a primeira-dama Mayara Noronha e o filho Matheus chegaram de surpresa na casa da família. E entregaram carrinhos, bolas e bonecas. Hoje, hoje foi especial. Todas as secretarias, todos os servidores se juntaram nesse propósito de distribuir brinquedos e trazer um pouco de alegria para as comunidades mais carentes do Distrito Federal. A creche Alecrim na Estrutural também foi contemplada com a entrega de brinquedos. Uma felicidade só. Há dois anos, a creche Alecrim passou por um momento difícil. A cozinha foi destruída depois de um incêndio. É um presente todo especial. Para mim, o presente veio para todos nós. A campanha Vem Brincar Comigo iniciou no mês de agosto e arrecadou cerca de 35 mil brinquedos. E hoje foram entregues para crianças carentes em vários pontos do Distrito Federal. O projeto é realizado pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância. As crianças aqui, o sorriso delas, em resposta para todos que doaram, é um afago à sociedade mesmo, né? É um sinônimo de esperança. E eu falo muito que brincadeira é coisa muito séria. Sorriso e alegria num dia tão especial. E até a próxima.